Há provavelmente 36 outras civilizações na Via Láctea e mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. As condições para a vida estão em todo o espaço, então cadê todo mundo? O físico nuclear Enrico Fermi fez exatamente essa mesma pergunta durante uma pausa para o almoço com seus colegas em 1950, o que levou a um dos paradoxos mais perturbadores do universo. Embora haja uma grande probabilidade de existirem civilizações extraterrestres, ainda não encontramos nenhuma evidência clara delas. Uma possível explicação vem da hipótese do zoológico. Ela sugere que sociedades extraterrestres avançadas existem e sabem exatamente quem somos e onde estamos, mas optam intencionalmente por permanecer ocultas. Elas estão apenas observando os comportamentos peculiares dos seres humanos, como se estivéssemos em algum tipo de parque cósmico de vida selvagem, mas suas intenções podem ser muito mais sombrias. Se você é fã de Jornada nas Estrelas, provavelmente se lembra da principal regra para os membros da federação. Os oficiais da frota estelar não devem entrar em contato com espécies que não sejam avançadas, para não atrapalhar o desenvolvimento delas, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Embora seja ficção, essa regra capta perfeitamente o que é a hipótese do zoológico. Seres de outros cantos do universo veem nosso planeta como um zoológico cósmico de via de mão única. Eles podem nos observar escovando os dentes pela manhã ou passeando com o cachorro, mas não podemos vê-los nem de longe. Nessa teoria, as formas de vida não terrestres deliberadamente mantêm distância de nós, aderindo a um acordo de política de não interferência na vasta vizinhança cósmica. É como se todos esses seres super inteligentes tivessem concordado que precisávamos ter a liberdade de moldar nosso próprio futuro e destino, seguindo nosso próprio caminho de desenvolvimento sem contaminação externa. A ideia é que essas civilizações super avançadas poderiam estar 500 milhões de anos à nossa frente, o que explicaria o fato de não termos visto nenhum sinal delas. E talvez seja melhor assim, já que os seres humanos poderiam acabar sendo destruídos ou até mesmo assimilados por esse novo poder cósmico, no estilo Independence Day. Por mais que coisas como ir a um museu de arte possam ser interessantes para nós, os extraterrestres provavelmente não ficariam muito entusiasmados ao nos ver olhando para a pintura da Mona Lisa por horas. As culturas interplanetárias talvez gostem mais de comprar ingressos para observar discretamente como estamos desenvolvendo novas tecnologias, como os satélites ultramodernos. De acordo com a teoria do zoológico, eles não podem se aproximar de nós até que atinjamos determinado nível de desenvolvimento. Portanto, aprimorar nossa tecnologia e sabedoria pode ser a única maneira de mostrar a eles que somos maduros o suficiente. Há algumas razões pelas quais é difícil acreditar na hipótese do zoológico. Assim, tudo bem, os extraterrestres talvez não nos visitem ou não entrem em contato conosco porque não somos tão avançados, mas é difícil explicar por que eles continuam ignorando todas as nossas tentativas de comunicação. Mesmo que os observadores de zoológico se esforcem ao máximo para não interferir na vida e no comportamento dos animais, aposto que eles não poderiam simplesmente ignorar um urso falando em inglês alto e claro sobre seu desejo de se comunicar. Então, é basicamente por isso que os humanos continuam tentando e tentando provocar alguma reação dos habitantes de outros planetas usando sinais de rádio. Em 2017, em um vale a 13 quilômetros a sudeste da cidade norueguesa de Tromsø, uma antena de radar transmitiu uma música eletrônica, especialmente composta para possíveis ouvintes intergalácticos. O público-alvo estava em GJ273, também conhecido como Estrela de Lutem. Trata-se de uma anã vermelha de pouca massa localizada a 12 anos-luz de nosso sistema solar. Como as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, teremos que esperar mais de duas décadas antes de procurar uma resposta. Mas o principal problema das ondas de rádio é que não sabemos onde procurar, e as civilizações podem estar até 17 mil anos-luz de distância. Além disso, não sabemos qual frequência de rádios extraterrestres usam para conversar. Aqui na Terra, usamos o espectro de rádio para enviar sinais para o universo, presumindo que o que funciona para nós pode ser um método comum para outras civilizações. Mas, na verdade, essa poderia ser considerada uma técnica um tanto antiquada para outros seres. É por isso que os projetos atuais estão procurando por tecnoassinaturas, que são sinais de atividade tecnológica de extraterrestres, como luzes de cidades, painéis solares, megaestruturas ou satélites artificiais. Outra pista em potencial é estudar as atmosferas de planetas que orbitam estrelas próximas, pois uma civilização avançada pode estar alterando sua atmosfera com gases diferentes, tornando-a detectável. Apesar de décadas de observações, ainda não há provas definitivas de que civilizações extraterrestres avançadas estejam por aí, mas isso não significa que elas não existam. Mesmo expandindo os campos de pesquisa, estamos falando de chances muito menores do que acertar o prêmio principal, com aproximadamente uma chance em 3 bilhões de encontrar uma civilização avançada a uma determinada distância da Terra. Talvez as criaturas espaciais estejam respondendo às nossas tentativas de comunicação, mas de uma forma que não conseguimos entender. O universo existe há mais de 13 bilhões de anos, enquanto os seres humanos apareceram há apenas 200 mil anos. Isso representa cerca de 0,01% da idade do universo. É como se ainda estivéssemos aprendendo a falar, enquanto outros seres super inteligentes podem estar nos enviando mensagens que se perdem na tradução. Continuamos esperando que um OVNI gigante aterrisse na Terra e que ETs verdes com olhos enormes saiam dele, mas nos esquecemos de que nossos vizinhos intergalácticos podem estar mais interessados em construir nanotecnologias para nos vigiar. Eles também podem estar tentando se comunicar por meio de neutrinos, que são partículas subatômicas com uma massa extremamente pequena que poderiam passar sem esforço pelo nosso planeta, sem serem detectadas pelos nossos dispositivos tecnológicos atuais. A hipótese do zoológico tem outro problema. É muito difícil acreditar que, com todas essas civilizações supostamente espalhadas pelo universo, todas elas decidiriam não entrar em contato com os seres humanos. Para que isso acontecesse, teria de haver um grande senso de estrutura, com uma inteligência superior trabalhando como o chefe do universo, dando-lhes ordens diretas e regras claras para nos manter isolados. Mas estamos falando de bilhões de possibilidades de vida, certo? Mais civilizações significam que há mais chances de violação dessa regra de não contato. Portanto, muito provavelmente, pelo menos um planeta independente estaria tão desesperado para encontrar vida no universo quanto nós. Alguns cientistas também acreditam firmemente que, se essa vida avançada tivesse colonizado substancialmente a Terra e muitos outros planetas, nós já a conheceríamos. A hipótese do zoológico tem duas outras variações que são ainda mais assustadoras. Na hipótese do laboratório, ninguém entra em contato conosco porque a humanidade está realmente sendo submetida a experimentos e a Terra é essencialmente um laboratório científico gigante. Criaturas de outro mundo poderiam estar analisando as respostas humanas a vários desafios de sobrevivência, como tsunamis ou terremotos de grandes proporções. Nesse caso, o acordo de não contato entre todos os outros grupos espaciais faria um pouco mais de sentido. Pois é, em nome da pesquisa científica para o bem maior. Pelo menos para eles. A hipótese do planetário, proposta em 2001, sugere que estamos vivendo em um universo artificial em algum tipo de realidade virtual projetada para nos dar a ilusão de que o universo está vazio quando não está. Mas não daria para testar essa hipótese. Além das teorias do zoológico, do laboratório e do planetário, há outra resposta possível para o paradoxo de Fermi. Ninguém entra em contato conosco porque os seres humanos estão completamente sozinhos no universo. Isso é conhecido como a hipótese da Terra rara e enfatiza como a Terra ocupa uma posição incrivelmente única. Nenhum outro planeta poderia trazer vida ao universo que pudesse ser mais do que apenas bactérias. Podemos nos considerar muito sortudos, pois mesmo uma pequena mudança em qualquer parâmetro orbital da Terra, como a distância da Terra ao Sol ou a taxa de rotação, poderia tornar as condições extremas demais para as pessoas ou para a vida em geral. Mas, novamente, é difícil pensar que estamos sozinhos nesse vasto universo. Portanto, voltamos ao paradoxo. Cadê todo mundo, gente? Yutu-2 da China é uma missão robótica para o lado escuro da Lua lançada em 7 de dezembro de 2018. Em 3 de janeiro de 2019, o robô pousou suavemente no outro lado lunar. Ele pousou na cratera Von Karman, não muito longe do polo sul da Lua. Os cientistas estão interessados nesta área. Crateras frias e permanentemente sombreadas nos polos contêm água congelada. Essas manchas de gelo são irregulares e provavelmente antigas. No sul, a maior parte da água congelada está concentrada em crateras. E no polo norte, ela se espalha de forma mais esparça. Em qualquer caso, este gelo pode ser usado quando uma missão tripulada de longo prazo pousar na Lua. De qualquer forma, vários dias depois que o rover Yutu-2 pousa, ele fecha seus sistemas operacionais e hiberna durante sua primeira noite lunar. Ele acorda no dia 29 de janeiro de 2019. Todas as suas ferramentas funcionam normalmente. O rover viaja 120 metros durante o seu primeiro dia lunar completo. Um dia lunar dura cerca de 14 dias e uma noite lunar tem a mesma duração. Movimentar-se e explorar durante o dia e desligar durante a noite se torna a rotina do rover. É o oitavo dia lunar quando Yutu-2 se depara com algo incrível. Essa descoberta faz com que os cientistas adiem todo o restante que havia sido planejado para a missão. Eles se concentram em descobrir o que é o estranho material encontrado pelo rover. No início, este dia lunar não é diferente de nenhum outro. Ele começa em 25 de julho, quando o rover começa a fazer seu caminho através de uma área marcada por pequenas crateras de impacto. O Yutu-2 é auxiliado e monitorado pela equipe de pilotos do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim. Em 28 de julho, a equipe está se preparando para desligar o rover para uma soneca do meio-dia. O sol está alto no céu. Isso significa que há altos níveis de radiação e temperaturas escaldantes que podem danificar a máquina. Antes de desligar o Yutu-2, os cientistas examinaram as fotos tiradas pela sua câmera principal. É quando eles a avistam, uma pequena cratera cheia de algo extremamente diferente da paisagem ao redor. Incapaz de identificar a substância gelatinosa, a equipe ordena que o rover verifique essa descoberta bizarra. O Yutu-2 cautelosamente se aproxima da cratera para examinar o material com cores estranhas. A máquina usa um equipamento especial que detecta a luz refletida pela substância. Isso deveria ajudar os pesquisadores a entender a estrutura do material. Infelizmente, a natureza da descoberta de cor em comum permaneceu um mistério por mais de um ano. Não é à toa que tanto a descoberta, quanto o fato de que inicialmente não havia imagens do material enigmático, despertaram curiosidade em todo o mundo. A única descrição disponível da substância era que parecia um gel brilhante e aleatoriamente colorido, algo bastante estranho para a superfície árida e empoeirada da Lua. Mas finalmente, o mistério parece ter sido resolvido. Os pesquisadores analisaram as informações coletadas pelo equipamento. Como esperado, a substância mostrou ser composta de rocha, uma brecha esverdeada e brilhante, em uma amostra não maior que 51 cm por 15 cm. É como uma versão geológica de uma salada de gelatina com frutas dentro. Se você a derreter, ficará vítrea. Brecha é uma rocha formada por fragmentos angulares aglutinados por uma substância calcária. A amostra encontrada do outro lado da Lua é composta de uma mistura de diferentes minerais. O principal é um tipo de silicato, que é um dos componentes mais comuns nas crostas lunar e terrestre. A peça também contém um pouco de vidro, o que significa que pode ter se formado durante uma erupção vulcânica. Mas a atividade vulcânica na Lua parou há mais de 3 bilhões de anos. É por isso que os pesquisadores têm quase a certeza de que é improvável que essa seja a fonte da descoberta em comum. O material pode ter sido criado por um grande asteroide, cometa ou meteorito que atingiu a Lua. Durante a colisão, a pressão e a temperatura eram tão altas que enormes quantidades de rocha derreteram instantaneamente. Algumas peças esfriaram rápido o suficiente para formar vidro. O resto se reuniu no centro da cratera de impacto e esfriou mais lentamente, formando uma nova rocha. A substância provavelmente não se formou na cratera Von Karman, mas nas crateras Finsen e Alder, nas proximidades. A cavidade onde o rover fez sua descoberta tinha apenas 2 metros de diâmetro. O que quer que tenha sobrado não deve ter mais de 2,5 centímetros de largura. Mas então, seria muito pequeno para criar um pedaço tão grande de brecha. É interessante que o material seja semelhante às amostras coletadas pelos astronautas das missões Apolo da NASA. Uma dessas amostras era feita de fragmentos escuros de minerais quebrados e aglutinados. Também continha um pouco de vidro preto brilhante. Não está claro, porém, se se trata do mesmo material descoberto pelo Yuto 2. Quando o rover tirou as fotos e fez suas medições, estava bastante escuro na área. A qualidade das imagens não é tão boa. Os especialistas também explicam que a missão está examinando uma área da Lua até então inexplorada. É por isso que eles não têm nenhuma amostra daquela região para comparar com as substâncias verdeada e brilhante que o Yuto 2 encontrou. Mas se suas suposições se revelarem verdadeiras, então o outro lado da Lua pode ter mais em comum com o lado que está voltado para a Terra do que costumávamos pensar. Mas o que há de tão especial nesse lado escuro do satélite natural da Terra? E por que não podemos vê-lo? Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. O único satélite natural da Terra gira em torno do seu eixo uma vez a cada 27 dias. É a mesma quantidade de tempo necessária para dar a volta ao nosso planeta. É por isso que nós sempre vemos a mesma face. Para ser precisa, 59% da superfície da Lua é visível para as pessoas. Isso significa que é possível ter vislumbres do outro lado do satélite em algumas épocas do ano. O lado da Lua que não podemos ver é bem diferente daquele voltado para a Terra. Não possui manchas escuras visíveis à noite. Essas são planícies basálticas lunares chamadas Maria Lunarium, em latim, ou mares lunares em português. Elas foram criadas por antigas erupções vulcânicas. Isso aconteceu cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás. Em vez de planícies, a superfície distante da Lua tem inúmeras crateras e altas montanhas. Uma das ideias sobre essa diferença notável entre os dois lados é baseada na teoria da colisão. Ela afirma que bilhões de anos atrás, a Terra colidiu com outro planeta ou algum outro corpo espacial massivo. Depois disso, os destroços dessa colisão colidiram com algo que mais tarde formaria a nossa Lua. É por isso que as paisagens das duas faces são tão diferentes. Uma teoria mais recente sugere que a parte da Lua voltada para a Terra é mais quente por causa do calor irradiado pelo nosso planeta. Durante o período de erupções vulcânicas, era mais frio do lado oposto. É por isso que os minerais lá se tornaram sólidos mais rapidamente. Eles formaram uma camada protetora protegendo o interior da Lua contra os meteoritos. Mas cada impacto deixou uma cratera impressionante. Ao mesmo tempo, uma crosta muito mais macia no lado frontal da Lua expeliu lava toda vez que um meteorito a atingiu. Depois que essa lava esfriou, ela cobriu as crateras. Embora o lado oposto seja frequentemente chamado de escuro, ambos os lados recebem quase a mesma quantidade de luz solar. O lado que vemos parece um pouco mais brilhante por causa do brilho emanado pela Terra. Existem duas razões pelas quais as pessoas estão interessadas em explorar o outro lado da Lua. Depois de deixar nosso planeta, muitas ondas de rádio são bloqueadas pelo satélite natural da Terra. Se os astrônomos pudessem construir seus rádios e telescópios ópticos no lado escuro, eles obteriam muito mais dados. Não haveria problemas com qualquer tipo de interferência. Os telescópios também seriam protegidos do brilho da luz do dia do nosso planeta. Se telescópios fossem instalados dentro de crateras, eles também estariam protegidos da radiação solar. Os astrônomos seriam capazes de obter uma visão incrivelmente clara das regiões distantes do universo. Além disso, os cientistas acreditam que há grandes quantidades de hélio 3 no lado oposto da Lua. A Terra está protegida dos ventos solares que carregam esse gás por meio de seu campo magnético. Mas nosso satélite natural não tem esse escudo. É por isso que os especialistas acreditam que a Lua pode ser um lugar perfeito para a mineração de hélio 3. Esse elemento raro pode ser usado posteriormente como combustível para reatores de fusão. A Terra tem três camadas principais. Duas fazem parte do núcleo, uma densa e quente chamada de núcleo interno, e a camada derretida do núcleo externo. Aí vem o manto, e depois há uma crosta fina, a superfície que abriga toda a vida que conhecemos. Pelo menos era isso que nós pensávamos, pois agora os cientistas descobriram uma nova e misteriosa camada localizada dentro das profundezas do núcleo interno. O núcleo interno da Terra tem aproximadamente dois terços do tamanho da Lua e é composto por níquel e ferro sólidos. Ele é super quente. A temperatura no centro do nosso planeta é a mesma da superfície do Sol. O núcleo externo pode alcançar quase 5.500 graus Celsius. É difícil explorar essa parte, pois não conseguimos ir até lá. É como olhar por uma janela muito suja, com mais de 5.000 quilômetros de metal derretido e rochas. Mas temos experimentos laboratoriais feitos em rochas aquecidas e pressurizadas, sinais de ondas sísmicas e modelos computadorizados. Quando um terremoto acontece, ele emite ondas sísmicas. Essas ondas viajam pelas camadas em uma velocidade diferente, dependendo da direção para a qual vão e do material por onde passam. Nesse novo estudo, uma equipe de cientistas analisou um conjunto de dados de 100.000 terremotos profundos. Alguns deles aconteceram a mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Quando um terremoto acontece em um lado do nosso planeta, os cientistas rastreiam suas ondas até o outro lado. Elas mudam quando vêm para o outro lado, então os cientistas tentam entender por que tipos de materiais elas passaram. Eles encontraram uma nova camada no núcleo do nosso planeta graças aos terremotos. Normalmente, as ondas sísmicas viajam pelo Equador, mas depois desviam e partem para direções diferentes, cerca de 60 graus para o lado. Quando as ondas passam pelo núcleo interno, indo do norte ao sul, elas viajam mais rápido do que as que passam através do núcleo paralelamente ao Equador. É importante entender o núcleo, pois ele cria nosso campo magnético, que por sua vez, protege o planeta de coisas como ventos solares, que são aquelas partículas carregadas que saem do Sol. Nos anos 60, descobrimos que a Terra pulsa a cada 26 segundos. É como um relógio ou um batimento cardíaco gigante. O chão está tremendo levemente, mas na maioria das vezes nem sentimos. No entanto, os pesquisadores ainda conseguem rastrear isso. Alguns acham que a plataforma continental vem como uma enorme quebra de onda abaixo dos oceanos. Por exemplo, a parte mais alta da América do Norte fica sobre uma profunda planície abissal. Uma teoria diz que as ondas atingem esse ponto, produzindo pulsações regulares. É como ter todos os tipos de bateria. Você precisa bater em todas com as mãos e esbarrar acidentalmente naquele ponto que produz aquele som harmônico para sacudir nosso planeta inteiro. Se essa teoria for verdadeira, temos sorte por não haver muitos pontos como esse capazes de sacudir a Terra. Outros cientistas acreditam que a pulsação acontece porque existe um vulcão perto de um ponto crítico, a ilha de São Tomé, no Golfo do Biafra. Você está caminhando, correndo, saltando, mas quando para, sempre dá aquela sensação de que você está inerte. Na verdade, você está se mexendo mesmo quando está parado feito uma estátua, pois o nosso planeta está sempre em movimento. Dependendo de onde você estiver, pode estar girando pelo universo a mais de 1.600 km por hora. Se você estiver no Equador, se moverá mais rápido ainda. Digamos que você tenha uma bola de basquete girando sobre o seu dedo. Olhe para o Equador dela. Qualquer ponto dessa linha tem muito mais a percorrer em um giro do que qualquer ponto próximo do seu dedo. Isso significa que a parte do Equador está se movendo com mais rapidez. A Terra é um planeta que se recicla o tempo todo. O chão sobre o qual pisamos é reciclado. O ciclo das rochas do nosso planeta transforma rochas de um tipo em outro. Esse ciclo nunca para. As profundezas do nosso planeta estão cheias de magma. Quando ele emerge para a superfície, endurece e se transforma em rocha. Processos tectônicos, como atividades vulcânicas, terremotos, formação de montanhas e todos os outros processos que moldam a superfície do nosso planeta fazem essa rocha emergir do núcleo terrestre. Quando a rocha está sobre a superfície, a erosão a molda e apara suas pontas. Depois, essas pequenas partículas sedimentam. Toda a pressão que vem de cima compacta as partículas, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito. As rochas sedimentares também podem acabar bem no fundo da superfície terrestre. Como há muito calor e pressão, elas são cozidas, se transformando em rochas metamórficas. Elas podem voltar mais uma vez para a superfície ou acabar sendo corroídas. Às vezes, as placas da croce estão se empurrando uma sob a outra e, assim, as rochas acabam se transformando em magma de novo. Até agora, exploramos apenas 5% dos oceanos, então o próprio oceano e a vida abaixo do fundo do mar ainda são um mistério. Os sedimentos que estão no fundo dos nossos oceanos abrigam diferentes micro-organismos que vivem em profundezas de até 2,5 km abaixo do leito marinho. Há micróbios escondidos nas profundezas de rochas vulcânicas abaixo do fundo do mar de parte do Pacífico, sob 265 metros de sedimentos. A biosfera debaixo do fundo do mar está crescendo extremamente devagar comparada à vida sobre a superfície. A divisão celular acontece a cada 10 a 1.000 anos. Mas tem alguma coisa diferente no eixo terrestre. As mudanças climáticas, o derretimento das geleiras, principalmente em regiões como os Himalaias e o Alasca, fizeram o eixo mudar. Nosso planeta tem dois tipos de polos. Os primeiros são os polos magnéticos sul e norte. Eles afetam os satélites e a navegação. O eixo sobre o qual a Terra está girando é outro tipo de polo. Ele mudou um pouquinho com o tempo, mas não sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores perceberam que há massas de água em movimento empurrando o eixo da Terra para o sentido leste. Pegue uma bacia d'água como exemplo. Se você estiver movimentando ela para trás e para frente, o peso da água se moverá para toda parte. Algo parecido está acontecendo em nível planetário. Não importa o quão grande seja o terremoto, nenhum humano poderia sentir a Terra tremer no lado contrário da Terra, embora algumas pessoas afirmem ter sentido. Em 2013, houve um terremoto perto das Ilhas Curilas, com magnitude 8,5. Esse terremoto teve 650 quilômetros de profundidade. Foi tão forte que quem morava na Austrália relatou ter sentido o chão balançar. O terremoto mais forte aconteceu no Chile em 1960, com magnitude 9,5. A zona de ruptura se esticava de 500 a quase mil quilômetros pela costa do país. Terremotos com magnitude 10 ou mais não podem acontecer. A magnitude depende do comprimento da falha onde o fenômeno ocorre. Quanto maior a falha, maior é o terremoto. A falha é uma rachadura em alguma parte da crosta do planeta. Ela tem rocha dos dois lados e ela se sobrepõe. Ainda não encontramos uma falha comprida o suficiente para gerar terremotos com magnitude 10 ou mais. Se isso acontecesse, o efeito se estenderia por grande parte do nosso planeta. Um terremoto com magnitude 12 exigiria uma falha maior que o nosso planeta. Um lado da Terra está ficando mais frio que o outro. O planeta tem um sistema que o mantém quente por dentro, um interior vermelho, quente e líquido na profundeza da superfície. Ele gira e ao mesmo tempo gera um campo magnético e a gravidade. Assim, o núcleo terrestre prende a atmosfera perto da superfície do planeta. A Terra também absorve calor do Sol e grande parte dele fica na superfície. Esse calor não se espalha igualmente em todas as partes do planeta. Um lado dele, o hemisfério pacífico, está perdendo calor mais rapidamente que o outro, o hemisfério africano. Isso acontece porque o solo prende mais calor que a superfície debaixo do oceano. O fundo do mar é muito mais fino que a massa terrestre. Outra coisa, a temperatura causada pelo calor que vem de dentro da Terra está diminuindo por causa da enorme quantidade de água gelada acima dele. As nuvens não são apenas pedaços fofinhos e distantes de algodão. Elas pesam mais de 500 mil quilos e ajudam a regular a temperatura do nosso planeta. Se pudéssemos pegar todas as gotículas de água que estão nas nuvens e trazê-las para a superfície, daria para cobrir o planeta com uma camada de água tão fina quanto um fio de cabelo. Apesar de parecer pouco, essa água é crucial para o nosso clima. Estaremos fritos se não fossem as nuvens. Se você pudesse entrar na máquina do tempo e viajar de volta a 1969, veria algo espetacular. O que está diante de seus olhos não é um deserto aleatório. É uma das cachoeiras mais poderosas, completamente seca. No verão e no outono de 1969, o lado americano das cataratas do Niágara ficou sem água. Isso durou seis meses. Os pesquisadores queriam estudar a face rochosa das quedas e temiam que se tornasse muito instável por causa da erosão, processo em que as forças naturais como a água e o vento desgastam os materiais de terra. Por exemplo, se você vir o gelo glacial ficar lamacento, isso significa que a erosão está acontecendo. Três quedas d'água que cruzam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos juntas formam algo que conhecemos como as magníficas cataratas do Niágara. As canadenses, que ficam principalmente do lado do Canadá, divididas por Goat Island, as americanas no lado dos Estados Unidos, e a véu da noiva, que é a menor de todas e fica do lado americano, mas separada das demais por Luna Island. Os Estados Unidos e o Canadá não têm uma fronteira natural legal? Muitos não acreditavam que poderíamos realmente ir contra a natureza selvagem e impedir que quantidades tão insanas de água fluíssem. Mas conseguimos! Foi necessária uma barragem de 180 metros através do enorme rio Niágara para realmente obstruir essas cachoeiras surpreendentes. Isso significa que foi preciso desviar 270 mil litros de água a cada segundo para que o fluxo restante viajasse sobre as canadenses. Mais de 27 mil toneladas de rocha foram usadas para construir essa barragem, e mais de mil caminhões carregaram as pedras no quente verão de 1969. Em 12 de junho, as cataratas americanas pararam depois de um fluxo contínuo de mais de 12 mil anos. Então, as canadenses pegaram o volume extra e o absorveram para que a pesquisa pudesse ser feita. Mas os moradores ainda estavam preocupados. Eles sabiam que não era possível controlar tamanha quantidade de água, temiam que ela tomasse um rumo diferente e causasse uma inundação catastrófica. Tinham receio também de que os turistas não fossem mais se as equipes não conseguissem fazer a cachoeira voltar a fluir como antes. Mas eles continuaram chegando, mesmo naquele verão. E tiveram uma chance única de ver algo que ninguém jamais havia visto antes ou depois. Durante esse período, havia até uma passarela temporária construída a apenas 5 metros de distância da borda das quedas que, naquele período, estavam secas. Ela ajudou os trabalhadores a limpar o fundo do que costumava ser um rio. Assim, os turistas podiam ir até lá e explorar a paisagem selvagem das cachoeiras que geralmente ficavam debaixo d'água, hostis e nada acessíveis aos visitantes. Enquanto exploravam o fundo seco, os pesquisadores se depararam com milhões de moedas diferentes que as pessoas jogaram na água ao longo de décadas. Talvez para fazer um desejo ou para algum outro propósito. Uau, um cofrinho das cataratas do Niágara! Eles removeram a maioria delas. Eu me pergunto quem ficou com elas. Mas nas últimas duas décadas, mais e mais turistas têm ido para lá. Imagine todas as coisas que poderiam ser encontradas agora. Mais moedas, é claro. Mas também câmeras perdidas, drones errantes, celulares e outras coisas que visitantes descuidados podem acidentalmente deixar cair. A ideia de retirar toda a água e transformar as cataratas do Niágara em um deserto provou ser possível. Mas pode ser necessário fazer isso novamente. Em 2020, a mídia informou que duas pontes para pedestres precisavam ser substituídas ou consertadas. E não à toa, já que elas têm quase 120 anos. Essas pontes estão localizadas acima das corredeiras. Os especialistas discutiram se deveriam desviar a água mais uma vez ou não. Muito se fala sobre as cataratas do Niágara e alguns acreditam que estão entre as mais altas do mundo. Mas a verdade é que não são. Elas são famosas, preciosas e de tirar o fôlego. Mas quando se trata de altura, existem quase 500 outras em todo o planeta que são maiores. Tomemos como exemplo o Salto Ángel na Venezuela, com mais de 975 metros. Mas o que torna as cataratas do Niágara tão especiais é a quantidade de água que flui por elas. cachoeiras muito altas não costumam ter grandes volumes. A combinação de toda aquela imensidão de água e a altura é o que torna as do Niágara tão impressionantes. Além disso, elas podem estar entre as mais rápidas do nosso planeta. O rio Niágara surgiu após a última idade do gelo, junto com toda a bacia dos grandes lagos. O rio Niágara faz parte dela. 18 mil anos atrás, esta incrível cachoeira não existia. Mantos de gelo cobriam a área do sul de Ontário e tinham de 1,5 km a 3 metros de espessura. À medida que as camadas de gelo se moviam para o sul, foram criando bacias dos grandes lagos, que então derreteram, liberando enormes quantidades de água. Geralmente, a que bebemos é fóssil. Apenas 1% se renova ao longo do ano, sendo os 99% restantes provenientes de mantos de gelo. A península do Niágara não fica sob o gelo há quase 12.500 anos. À medida que ele derreteu, as águas resultantes começaram a fluir para o que mais tarde se transformou no rio Niágara, nos lagos Erie e Ontário. Demorou muito, mas o volume acabou erodindo as falésias e formando essas cachoeiras espetaculares. Você já deve ter notado que o rio Niágara é incrivelmente verde. Essa cor específica nos diz o quão poderosa é a água quando se trata de erosão. A cada minuto, as cataratas do Niágara espelem mais de 60 toneladas de minerais dissolvidos. Tudo isso, junto com o sal também dissolvido e rocha finamente moída, torna a cor tão magnífica. Quem vive nos Estados Unidos e no Canadá, ou mais precisamente mais de um milhão de pessoas que têm acesso à área, utilizam o Niágara para diversos fins. Por exemplo, pescar, obter água potável, fazer atividades recreativas, incluindo natação, passeios de barco e observação de pássaros, produzindo energia hidrelétrica e muito mais. A primeira usina do mundo foi construída no final do século XIX e ficava bem ao lado das cataratas. Logo, começou a valer a pena porque as pessoas estavam recebendo eletricidade dela. Mas ela podia viajar por apenas 90 metros, então algo precisava ser melhorado ali. Nikola Tesla foi quem aceitou o desafio e fez as mudanças necessárias. Ele descobriu que a eletricidade poderia percorrer longas distâncias se uma corrente alternada fosse usada. Hoje, várias usinas de energia das cataratas do Niágara fornecem mais de 2 milhões de quilowatts de energia. Ok, vou te contar outra coisa interessante. 1969 não foi a única vez em que essas cachoeiras pararam. Em 1848, a água não fluiu por lá por até 40 horas. Elas já eram muito populares entre os turistas e uma fonte útil de energia para a população local. Então, não é de admirar que tenham surtado. A culpa foi da natureza desta vez. O gelo bloqueou a nascente do rio. Um fazendeiro americano foi o primeiro a perceber isso. Era 29 de março e ele saiu para caminhar pouco antes da meia-noite. Logo, percebeu que não conseguia ouvir o poderoso rugido das cataratas. Então, rapidamente foi até a beira do rio e ficou lá em estado de choque. Quase não havia água. Fábricas e usinas tiveram que fechar porque dependiam dela. Tartarugas estavam apenas vagando. Peixes não sobreviveram. Algumas pessoas passeavam pelo fundo do rio levando pequenas coisas que encontravam de recordação. Mas dois dias depois, em 31 de março, ouviu-se um estrondo distante vindo dali. Ele foi ficando mais próximo e mais alto até que uma parede de água apareceu diante dos olhos do público. Assim, uma das maiores atrações do mundo, visitada por milhões de turistas todos os anos, voltou a funcionar, magnífica e no final invencível, como deveria ser. O estranho sobre o Fomalhaut B não é o seu nome, mas o fato de que não existe. Ele foi fotografado pela primeira vez em 2008 e foi uma sensação. Os cientistas acreditavam que se tratava de um exoplaneta gigante, mas descobriram que ele tinha baixa massa e hoje em dia está se despedaçando, virando poeira. Atua como uma enorme nuvem de poeira. O Gliese 1214B é extraordinário, com sua atmosfera fumegante. Mas espera aí, o vapor vem da evaporação da água, não? Na verdade, esse planeta quente é cheio de substâncias parecidas com a água. Ele é definitivamente mais quente que a Terra, com temperaturas entre 120 e 280 graus. Também pode ser um planeta oceânico, mas pouco se sabe sobre ele desde sua descoberta em 2009. Se você já parou para pensar em como seria caminhar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, é porque ainda não ouviu falar do Gliese 436B. Por ser extremamente próximo do Sol, esse exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes que um forno ardente. Mesmo assim, é coberto por gelo, que queima sem parar. Esse gelo é muito mais denso por causa da enorme gravidade do planeta e, por isso, permanece sólido mesmo sob condições extremas sem derreter. Mas o Gliese parece ser um lugar legal, de clima ameno, se comparado ao escaldante Corote 7B. A temperatura média por lá é de mais de 2 mil graus. Combinada com a superfície rochosa, esse planeta apresenta uma paisagem de submundo. As pedras do chão borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde resfriam e voltam para o chão em forma de chuva de enxofre. O triste sobre o Corote 7B é que ele pode já ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com calor, restando apenas o núcleo chamuscado. O Corote Exo 3B não é tão quente quanto o planeta do qual acabamos de falar, nem tão frio quanto muitos outros. É um gigante gasoso do tamanho de Júpiter, porém 20 vezes mais denso. Isso faz a gravidade desse exoplaneta pesar sobre tudo que está na superfície 50 vezes mais do que aqui na Terra. Só de pisar nele, você morreria, pois seria imediatamente amassado pela densidade de sua atmosfera. O TRES 2B é um planeta onde a noite nunca acaba. E não são noites normais de céu estrelado. Lá é escuro como um breu e muito, muito quente. O TRES 2B é um gigante gasoso quase uma vez e meia maior que Júpiter e sua superfície absorve a luz melhor do que o carvão. Ele também pode ter um brilho vermelho escuro por causa de seu ar quente que mais parece lava. Pode parecer que Saturno não tem um ambiente favorável aos terráqueos, mas não é verdade. Algumas camadas dessa esfera gasosa gigante têm temperaturas ótimas. Se mergulhar em Saturno, você chegará a uma camada com moléculas líquidas com zero grau de temperatura que parecem com... a Terra. De qualquer modo, essa é apenas uma pequena camada. O resto do planeta é congelante. Então você jamais conseguirá pousar em Saturno e ser o mesmo humano que é aqui. Mas dá pra virar uma bola de neve lá, ou pelo menos um cristal de gelo. Já em Júpiter, você já deve ter imaginado que não há Terra firme. Esse planeta é feito de hidrogênio e hélio, então é outra esfera gasosa sobre a qual não dá pra andar. Mas é um pouquinho diferente de Saturno. Você não mergulharia em Júpiter, mas flutuaria. Ele é como uma nuvem gigante e se conseguisse pousar nele, seria como caminhar sobre um espesso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. É congelante na superfície. E ao contrário de Saturno, quanto mais fundo você for, mais quente essa esfera de gás se tornará. O oxigênio geralmente é visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta. Mas não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio nele. Ou melhor, ao redor dele. Pois ele está oito vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa extrema distância transforma Osíris em um planeta onde tudo que é inflamável queimará. Isso também é responsável por uma órbita muito curta do planeta ao redor de sua estrela. Um ano em Osíris equivale a apenas três dias e meio na Terra. E para completar, sua atmosfera é constantemente soprada e derretida pelo calor de seu Sol. O WASP-76b é outro planeta estranhamente perigoso. Lá é tão quente, mais de 2.370 graus que o ferro é evaporado. Então chove esse elemento. Ele é outro gigante gasoso, igual a Júpiter. Sua extrema proximidade do Sol o divide em dois. Metade tem um dia que nunca termina, enquanto a outra tem uma noite eterna. Este é o WASP-12b, um dos planetas mais bizarros e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com a estrutura gasosa do planeta faz com que seu Sol o devore. O WASP-12b já assumiu o formato de ovo, se esticando em direção ao seu Sol impiedoso, sem poder fazer nada para mudar essa situação. Daqui a 10 milhões de anos, ele inevitavelmente sucumbirá ao apetite voraz da estrela. Nenhuma lista de planetas estranhos estaria completa sem mencionar Vênus, o irmão gêmeo malvado da Terra. O segundo planeta mais próximo do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio, apesar de estar mais distante do Sol. As erupções vulcânicas sempre dão uma surra em Vênus. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte do que a nossa, e essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico que se condensa e cai em forma de chuva no chão. É praticamente um inferno. Mas se você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos de lá são tão fortes quanto os furacões mais poderosos daqui da Terra. Outro planeta congelante é este aqui, cujo nome não me atrevo a pronunciar. Embora sua estrela mãe não esteja muito distante, é uma anã vermelha pequena e ilegal cuja luz e calor mal alcançam o planeta. As temperaturas de lá caem a ponto de marcar menos 223 graus, o que é levemente mais quente que o zero absoluto. Então, esse exoplaneta é escuro, sombrio e coberto por gelo eterno. Mesmo assim, se ele tiver um núcleo rochoso, pode gerar um pouco de calor, então é possível que bem lá no fundo, abaixo da superfície congelada, possamos construir um bom hotel de spa termal para viajantes do espaço. Já este planeta aqui é o único exoplaneta na órbita de sua estrela e à primeira vista parece ser muito bonitão. Redemoinhos azuis e brancos formam maravilhosos desenhos na superfície, mas essas cores agradáveis vêm de partículas rígidas de silicato que ficam em sua atmosfera, então, isso significa que chove vidro por lá. Mas o pior são os ventos, que alcançam a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para se ter uma ideia, a maior velocidade de vento na Terra registrada até hoje foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menos. Portanto, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, estraçalhando tudo o que está em seu caminho. Aqui está outro nome que ficará só na tela. Obrigado. Esse planeta magnético, vamos chamá-lo só de Sink, tem provavelmente as melhores auroras do universo, colocando nossa aurora boreal no chinelo. O Dimidium, que fica a aproximadamente 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo. Ele é preso a seu sol, o que significa que um de seus lados está sempre virado para a estrela, enquanto o outro sempre fica escuro. O lado quente tem mais de 980 graus e é constantemente soprado por ventos que alcançam 965 km por hora. Apesar do Dimidium ser um gigante gasoso, ele tem uma enorme quantidade de ferro que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens. E quando elas resfriam, caem na superfície em forma de uma chuva infernal de elemento. No sistema estelar 55-cancre, há 5 planetas, dos quais 4 são gigantes gasosos, parecidos com Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque é o que fica mais próximo da estrela, é diferente. Na verdade, é horrível. O 55-cancre fica tão perto de seu sol que metade de sua superfície é composta literalmente por um mar de lava derretida. A outra metade é uma eterna escuridão, pois nunca vê o sol. O planeta sempre fica com um lado virado para a sua estrela. E entre os lados escaldante e sombrio tem a zona de crepúsculo, uma faixa estreita e sombria feita de nada. O sistema cujo nome também não me atrevo a dizer tem 3 exoplanetas que estão sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque ela não é comum. É um pulsar. O núcleo de uma estrela é explodida que gira rapidamente. Isso cria pulsos eletromagnéticos poderosos em diversas direções, enquanto giram milhares de vezes por segundo. Consequentemente, os planetas que orbitam essa estrela morta estão sendo lentamente comidos, até desaparecerem completamente.